Nós tivemos acesso a um estudo realizado por um instituto inglês renomado, em conjunto com a Organização Mundial de Saúde. Este estudo vai detalhando como que esse coronavírus vai se espalhando pelo mundo e em cada país. E dá um dado alarmante sobre o Brasil, que nós poderíamos chegar até um milhão de mortos, caso não haja realmente um confinamento e uma posição adequada para combater este coronavírus. Esse estudo agora foi publicado no jornal O Globo e também na Rede Globo de televisão. É um estudo, portanto, sério, que o presidente Bolsonaro tem conhecimento dele, o que demonstra que a sua atitude irresponsável é a atitude de um genocida. Agora, pessoal, o que precisamos fazer é fortalecer o confinamento, é ficar em casa. Agora, para isso, temos que ter condições. Na semana passada, vocês viram que nós aprovamos na Câmara Federal o projeto da Bolsa Emergencial, o Bolsa Quarentena para a Economia Informal. Depois disso, muitos estão perguntando, mas e quem tem emprego? Como é que faz? Bem, nós estamos estudando isso. O Partido dos Trabalhadores tem proposta e nós vamos apresentar uma proposta conjunta dos partidos de oposição. É o que eu estou chamando de seguro emprego, ou seja, O Estado vai bancar a estabilidade dos trabalhadores a partir, é claro, da sustentação das micro e pequenas empresas que terão, portanto, recursos do Estado efetivando o pagamento destes funcionários. A contrapartida é a garantia no emprego, é a estabilidade, é não mandar embora. Com isso, as pessoas podem ter a segurança de ficar em casa e não ser demitido. Isso é uma medida emergencial e nós queremos votar na semana que vem. A gente conta com a mobilização pelas internets, a pressão aos deputados para que a gente, mais uma vez, derrote o governo Bolsonaro e aprove o seguro emprego emergencial, dando estabilidade aos trabalhadores e condições a micro e pequenas empresas de manterem as suas portas abertas. Depois, é claro, vamos tratar da crise. E eu falarei com vocês de projeto que tenho e que o PT tem também para dividir renda e tirar o país da crise econômica, que certamente vai se agravar, mas que já vinha sendo estabelecida desde a implantação do projeto ultraliberal. Fique em casa, pessoal, e sempre na luta. Fora Bolsonaro! Legenda Adriana Zanotto